E o Horst, cara, sempre, 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 tipo assim tinha falado, mano, deixa, ele, ele já tinha colocado na cabeça, falou, meu, para com a xerete, que era sempre entrar muito full, que sempre acaba entrando em pá pulsado, tá ligado? Vamos tentar entrar o máximo condicionado possível mesmo, que perca peso, que fique abaixo do peso dos caras, porque a linha do bicho é excelente, mano, não tem como bater, né? Ele mesmo 10kg abaixo dos open aí, cara, quando ele bota do lado dos caras, ele parece muito maior por causa da linha, né? É, a linha dele é tão favorável, quando ele posa, é uma ilusão de Horst também. O bicho se enche, se arma? Virou assunto internacional, né? É, você ia falar, vamos aproveitar o assunto Horst aqui, sua opinião dele na Classic? Ah, cara, eu acho que ele pode ir muito bem, mano. Porque assim, ele tava bem condicionado no Rio, mas dava pra ficar muito mais. A galera bate muito na questão de peso, você que é preparador dele. Se ele colocasse ele no condicionamento, o condicionamento que eu quero, ele bateria o peso. Bate? Bate tranquilo. O Falesk faltou 2kg só de bateria no Falesk no Prora, então daria. Daria fácil, só condicionar mais. Mas aí já o velho argumentando assim, o que ele vai ter que botar de trampo nas costas? Vai ter que tirar um pouco das pernas. Vai ter que tirar um pouco de algum lugar, das pernas seria. Tem perna pra tirar. É, tem perna que sobra. Nenhum Clássico tem aquela perna daquele tamanho. Pelo que eu sei de especulação, ele nem perna treina direito, porque a perna já é um bagulho que sai crescendo igual grama. E aí é um bagulho, a anomalia mesmo. Então assim, se ele continuar nessa pegada e regaçar nas costas... Porque o resto ali, peito, é bom. Melhorou bastante. Braço, indiscutível. Tanto nas poses de frente quanto nas poses de lado. Falta só com bastante upper back. Espessura mesmo. Já espessura, né? E a lower back não pesa. É, um quilo, dois quilos de lower back e já revoluciona o shape. Dois nas costas ali e o resto a gente tira no condicionamento. Tira um pouco das pernas, porque a perna tá sobrando. Desculpa a pergunta idiota, mas como você tira a perna do cara? Só não treinar? Diminui o volume de treino. Não treinar. E aumenta o volume, tipo assim, deixa o volume de perna no mínimo. E vamos, tipo, guardar pras costas e a recuperação guarda tudo pras costas. Tipo, peito. Precisa melhorar muito a coisa de volume no peito. Então a gente vai manter o volume médio baixo no peito. Baixo pra caralho nas pernas. E sapecar as costas. O que você acha dele na... Eu concordo. O que a gente sobra é o que a gente consegue tirar e encher as costas. E perna pesa, cara. E perna pesa pra caralho. Ainda mais a dele. Ainda mais a dele. E... Mano, é um... Raramente você consegue encontrar uma pessoa que consegue escolher. Ele consegue escolher. Os dois ele é bem. Exato. Ele pode ser muito bom nos dois. Ele pode competir um ano na Classic, ver qual é que é. E no outro falar, foda-se, eu vou pra Open e é isso aí. É, nada impede, né? Acho que ele tava falando, nada impede. Ele pode fazer uma parada sólida na Classic. Ver que consegue levar até pra Open e vai pra Open. É, o que tá pegando agora... O que tá pegando agora que os caras tão insistindo é porque a Classic, o momento é agora. E ele já tem um shape, se ele fizer a dieta, ele já encaixa agora e já dá de testa com o Míster Olímpia do bagulho. E ele já vai chegar maior que o cara, de testa. E é isso que tá enchendo o saco. E na Open ele vai ter que fazer um trabalho de uns dois anos, mais ou menos, pra chegar... Pra chegar competitivo lá e poder... Um abraço para o final de cortes. Pra poder chegar lá, então. Xicória fala que Horst atropela o Cebun lá. Pronto. Bom corte isso aí. Horst está pronto pra bater o Cebun. A altura é a mesma. Então se você fizer um comparativo, se a galera fizer um comparativo sem discrepância, porque os caras não botar a cabeça de um desse tamanho e a cabeça de outro igual, a altura do Cebun é um 8.5, o Horst tem um 8.4, um 8.3 se esticar ali. E, mano, os ventos são muito mais arredondados. O shape é muito mais amoníaco. É um Classic mesmo, cara. Ele chegar lá e é o que os caras tão querendo. Botar o Horst no Olímpia lá pra dar de testa com o Cebun e ver se arranca. E se ele colocar uns 15kg naquela caracaça, dá um baita do Open também, cara. Caça, exato. Só mais com a cintura dele. Mas tem outra questão também, né? O Horst mesmo veio aqui, a gente perguntou isso pra ele. Se ele tá pronto pra ser um pró, pró mesmo, caveira. E ele falou, cara, eu nunca vou ser esse bodybuilder caveira, que só quer treinar, não sei o que, senão eu não aguento. Tem que ver também se ele quer ter a vida de um Open, que é muito mais puxada, né? Não é fácil, óbvio. Ou ser um Classic não é fácil. Mas um Open é muito mais puxado. A rotina, as doses, tudo, né? Então, acho que até pro lifestyle dele mesmo, a Classic, acho que até faz mais sentido também. Mas eu queria ver isso que você falou. Eu queria ver o Horst com 125kg no palco. Que ridículo. Eu gostaria de ver isso. Com cintura abarrada, que nem sempre. Com cintura, mas ver ele na Classic vai ser do caralho também. Ele puxou um pouco pras poses ali dos anos 90 no posing dele no Rio e ficou bonito pra caralho, velho. Não, demais. Eu acho que no bodybuilder Open tem que ser assim. Tem que ser bonito, ó. Eu acho que no bodybuilder Open tinha que ser isso mesmo. O cara, na hora de posar, o cara tinha que puxar as poses clássicas lá dos anos 90. Os bodybuilder Open da época lá eram as poses tudo clássicas mesmo, né? Não, acho que tem que ter um pouco dos... Tem que ter as bizarrice também, os... Vai muito do shape, tá ligado? Não dá pra botar um cara que parece uma geladeira fazer uma pose clássica. Botar um Mark Roo pra fazer um... Os caras não tentam, né? Você gosta dele na Classic, Moraes? Qual a sua opinião? Puxa o mic aí pra... Mano, eu acho que assim, eu até brinquei. Ele postou uma foto, até brinquei com ele, que ele era um cara que poderia escolher. E... Cara, eu pagaria pra ver ele nas duas categorias, porque nas duas eu acho que ele daria show, porque volume ele tem. Ele tem uma puta de uma linha, ele tem uma puta de uma genética. Então, seria da hora ver ele na Classic e ver ele também daqui a uns anos na Open, cara. Mas é... E agora parece que ele tá bem mais focado, bem mais dentro disso, né? Bem mais de cabeça nisso. Tanto que ele mostrou uma evolução... É, ele mostrou uma evolução do caralho. Eu fiquei impressionado. Simplesmente, lógico, com o trabalho do Ricardo. Então, vamos lá. Então, vamos ver. Vamos lá.